Refresco é algo difícil de ter na Série B O campeonato está muito difícil, né? Está um perde-ganha muito grande E se com o campeonato tão disputado, as partidas em casa não são fáceis Jogar fora então é um problema maior para o esporte Os rubro-negros venceram apenas 6 dos 15 jogos fora da Ilha do Retiro Um aproveitamento de pouco mais de 30% Precisando reverter esses dados e vencer como visitante A equipe tem pela frente ninguém menos que a vice-líder, a Chapecoense Time que está entre os melhores mandantes E venceu 10 dos 14 jogos que fez em Santa Catarina Perdendo apenas um Dá para mudar essa história? Acho que tem que jogar para cima do Chapecoense Tem que respeitar, mas eu acho que vai ser a segunda derrota deles Porque a gente vai determinado a sair vencedor A torcida rubro-negra tem alguns motivos para acreditar no resultado positivo do time do esporte Jogando fora da Ilha do Retiro Um deles está sempre por aqui, na área técnica ou no banco de reservas Foram quatro jogos como visitante desde que Genil assumiu o time Duas vitórias e duas derrotas Só para se ter uma ideia, antes dele, o esporte tinha apenas 3 vitórias em 11 partidas no campo adversário O segredo? Eu acho que você começa a ganhar o jogo a partir do momento que você respeita o seu adversário Não que você tema o teu adversário, mas que você respeite o teu adversário Um resultado positivo É tudo o que o esporte precisa para se manter no G4 da Série B Chegou a hora dos rubro-negros se tornarem visitantes indesejados Temos que ganhar agora, todo mundo encostou na gente Temos que fazer a diferença lá Não conseguimos perder um jogo em casa que não podia ter perdido Perdido, agora temos que buscar lá fora